canal tardezinha para esse sucesso no estado do Pará É o França, porra! Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Rafa, eu Eu preciso aprender a falar, não pô Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Esse Filipina é ralado Eu preciso aprender a falar, não pô Pra esse erro gostoso Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar desse jeito Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar Vamos dançar E por dentro Prançar Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar É o vermelhinho hoje É o vermelhinho hoje No choro é do bichão Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depor Olha que o meu parceiro Márcio dá valor O homem dá valor Ele tá na área Aquele abraço Márcio Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Tem assino ou não tem? Eu fiz tanta coisa no passado Pra galera dançar Coxa picoladinha assim vai Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma amiga sua Duas Com o olho igual ao meu E agora Bora meu parceiro Josimar Trocaria Logo Márcio é um show do Passat Se a vida Eu não te trocaria Nunca Nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca Enquanto isso o baile do França vai tocando E a galera vem chegando Vem chegando Hoje aqui pra gostar O Passat moral tem Enquanto isso o baile do França vai tocando Vai tocando Bora meu parceiro Filipinho Não consegue esconder dos meus olhos que ainda me ama E revira na cama de um lado pro outro Solução de chama Não caiu na real que está perdendo o tempo E o tempo é pouco Eu quero indo tocar, te abraçar, te beijar, viajar no seu fogo A camisa que eu esqueci não lavou pra não tirar o cheiro Vou atrapalhar no seu travesseiro Sempre decisa, não sabe o que quer viver Obrigado meu parceiro Josimar, o homem que tá sempre o Fortaleza O que vai te matar o próprio outro O oficial do Passat Tá no tempo, tá no ar Não demora, vai se trair Não adianta me negar Olha o Márcio, vai ter um troço aí Se é amor pra que fugir Bora Dodô Vai lembrar, vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Quanta loucura hoje aqui meu parceiro Filipinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis Só eu acredito que você é de mim E quem vai se render Em nome desse amor Tudo ao vivo hoje no Chalá do Michel DJ Rafael Fran Começando E o baile do França Diretamente do Passat Remédio pra desprezo É cama Para os corações de vida Obrigado de coração meu parceiro Dada Homem que sempre fortalece o baile E se ama Tá ali com a gente meu parceiro Nilson Meu professor João Batista O Riveson também Um abraço meu primo Marados que estão com orgulho Para dançar passadeiros e passadeiras Breno 4K Marados Sofrendo com o tempo perdido Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender a chama da paixão Andar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo O mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Grita meu amor Vou gritar que te amo Prança Dia e noite estou chorando Ai que saudade Saudade de você É o seu nome Prança É o seu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Então deixa, então deixa Me deixe o orgulho de lado E assuma quem me ama Que as coisas não vão indo bem É o seu nome E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Está vivo Então vem 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 pro chalé do encher Sonei com você amor Acordei Não dormi mais pensando em ti Vou te encontrar Meu amor Vou te encontrar Pra sair Essa noite inteira Com você Um super pop A tocar Arrascar Agitar O fogão Vamos curtir Esse som é da pesada O super pop É o peso do som Vai pedir problema, né? E a licita Tinho do alto É sonoro Vem curtir Curtir, curtir! But it's the sky Burning in your eyes You look at me Obrigado a minha amiga Tami A Níbia também Com a gente Obrigado Que estão aqui no passagem Aquele abraço do França Toda a galera Com a gente chegando Já tomando todas E mais algumas I found the lies In me That I couldn't die Vai, 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 vai Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu amigo Eu sou o seu cantor Sem tirar de dentro Sem tirar de dentro Você vem te embora Hoje por passar De mais uma 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 Eu disse que hoje é sem frescura Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais E o que? E você menina Maldrontar meu coração Estava enganado Nós estamos lado a lado No pantúrbios Empolgados Na nave do som Estou angustiado De bela a meus parados Juntos bons empolgados Com o outro no salão E dança, 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 dança Falei o seu pai Detona, 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 detona Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai Gira, 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 gira Girando o batidão Gira no batidão Gira no batidão Gira no batidão Gira no batidão Bora que o frango sopra aquecendo tudo Tá lendo o caqueado 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 Vai Acelerada, 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 acelerada Joga, 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 joga Bora aquecendo, bora aquecendo Já já teve um parceiro do União Pra detonar no passado e morar o tempo Joga tudo Joga a mãozinha à direita Segura, segura, segura Joga, 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 joga Agora bate na palma da mão Agora bate na palma da mão Um, dois, três, foi Joga a mão pra cima, faça o que me dá um grito Joga, 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 joga Vamos nessa, Dadá! Nós é Alice e Conemba Essa é a tropa dos Raul Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Ponte dos carros tão clonados, moleque de pé soltar Perdeu o oficial Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai sarra cabuda, vai sarra cabuda Vai sarra cabuda, vai sarra cabuda Tenta, senta na pica torta Toma, toma, toma boy Tá ali na batida agora É a comida produção que agita a multidão É o mini rubi É a comida produção que agita a multidão É o mini rubi Ela veio quente e hoje eu tô fervendo Obrigado minha amiga Tami, tá aqui do nosso lado Aquele abraço com todo carinho E ela também, sua patroa límpia Aquele abraço Galera do Nova Aliança Vai, vai, vai Um, dois, três, vai Detona, 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 vai Tá ali na batida, 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 vai Tá ali na batida Detona, detona, detona agora França Tá ali na batida, vai Espero, baby Vem comigo cantar Hoje eu quero ouvir esse som Em caçanhal ele é a sensação É o tradução, o campeão É o tradução, o campeão Como nessa é o meu parceiro Michel O homem do chalé do Michel Meu parceiro Andrew É o nome de emoção Tá aqui com a gente E toda a família do Dada Hoje o homem tá no bicho Aí o bode, Dada É o campeão Vou dar um giro E a galera vem chegando com a gente Tá apenas começando logo Tão mais também Tão cortezo Tão feijões de mar Sassá moral E também o DG físico Pra detonar muita coisa boa Hoje aqui E também o anão Milgros Vou dar um giro Primeiro, um juros Pra ver se tá Tocando no seu setor De lá em meio Para a terra fina Porque eu sou Príncipe negro Um, dois, três Vai Começou Foi ele que lançou O I.I.I.F.O Popção ele virou Pra quando está você Ele trabalhou E foi muito a luta O sucesso alcançou Tudo começou Foi ele que lançou O I.I.F.O Popção ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou Olha meu maninho O Filipine aqui Do nosso lado esquerdo Ele também O parceiro Chicão Trezentos e novinho Estão aqui os caras Que comandam A cara Não tem pra ninguém Sai da frente O Betinho e o Júnior Tchitinho Bora Daniel Ele é chavalo É do bairro do Amado Da empresa Popção Pra todo o estado do Pará Ele é chavalo É do bairro do Amado Da empresa Popção Pra todo o estado do Pará Ele é chavalo É do bairro do Amado Da empresa Popção Pra todo o estado do Pará Ele é chavalo É do bairro do Amado Da empresa Popção Pra todo o estado do Pará É só na mar, sou uma prancha No momento que te quero ser Te leve a vida e eu andei Na contramão do nosso bustar My love, I'm crazy for you, my life And say I love you, my love I'm crazy for you, my life And say I love you Fora que hoje é sem gracinha, é um passate Vai rolar muita chavada Enquanto o baile do França vai aquecendo Já já chega meu parceiro Daniel Talentoso Pra detonar muito som Hoje no chalé do Michel Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome no meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer não Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Revolução o fogo Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Aquele abraço todo especial Também o meu professor João Batista Ele tá aqui do nosso lado esquerdo Aquele abraço garoto Vamos nessa Toda a tropa com a gente Ele é que é o motorista oficial Do baile do Pranto Vamos nessa Você me feriu Alô Toca a presinha Toca, 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 toca São amores que vêm São amores que vão São amores que verem Que matam, machucam o coração Toca Eu me apaixonei Já não posso esconder Vocês Sei Que ele já tinha outra mulher Mais O que posso fazer Bora, Michel Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais Que essa paixão Não me obrigue Obrigado meu patrão massa Meu tiaguinho com a gente Vamos O meu parceiro Nilson Lá na bebê Lá Tia Nani Não dá Aquele abraço com todo carinho Pra vocês Estão aqui do nosso lado Vamos nessa Que dói Saludada Não dá Eu amo o mesmo homem Que ela E ela É minha melhor amiga Lá vai mais uma Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Fala meu patrão Fala meu patrão Rivas Hoje a luta Pois meu coração Não quer ceder Ele tá ali com a gente Na manhã Juntamente ao lado Meu patrão Batista Contigo eu fui feliz Mas você Não sei o som da mídia Ainda dá Com esse teu jeito Hoje o homem vai receber uma faixa Mas do teu amor Eu quero viz E eu estou disposto A esquecer tudo Fala pra ela Vai Então promete Que é a última vez Que tudo em duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo em duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Já já tem meu parceiro Daniel o talentoso Juntinho pra soma Fala pra ela Felipinho Vai Sem nome Telefone Na minha agenda Eu apaguei Toda piscina Minha list Quata Não tem mais ninguém Eu não sei se você tem Os caras tão apoiados Ele ama tanto tempo Tão sabendo O Jonas Muita onda o Jonas E não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei E sei se me fez também Vamos nessa, Sassá Para uma mensagem que eu mandei Aqui do nosso lado Logo mais aberto Um homem e ação Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas se você não É só de cá Não finge que já me esqueceu Não sabe de cá Meu celular Não finge que você perdeu Mas você É o França Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde E a tropa Vem chegando com a gente Hoje no chalé do Michel Se você morar Vem lotando De ponta a ponta É só ligar Eu já mandei Me faz em casa E o nosso set Já sendo gravado ao vivo Chega mais tarde Segunda-feira Lá no canal do Youtube Baile do França Vem né curtir Vem né curtir Se inscreve Vem né ficar por frente Nas novidades Um, dois, três Liberou tudo Treme, treme, treme Vai Ela balança o esqueleto Vem dançando Fala meu parceiro Que treme, que treme Reboladinha Treme, que treme Que treme Reboladinha Treme, que treme Que treme Que treme Que treme Que treme Treme, que treme Que treme Vai Aquece tudo Continua sua raiva Rolando uma gelada A marquinha é sensação Sua marquinha é sensação Rolando meu idade Delícia chega mais Aqui tô de patrão É, aqui tô de patrão É, tem delícia pra fazer Olha o que ela faz 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 Desce, desce, desce Desce, desce Meu Deus, desce Boa meu chão Desce, boa meu chão Meu Deus, desce Boa meu chão Eu cheguei no baile O novinho me chamou Tô de foca Não tô de caô Ele me perguntou Como nessa da Dali Falou que já quis Ela na Ribeira Mega Robson É na onda Vale do França Eu me deixo um bar detonando Tô de baseado Tá de baseado Tá doidão Tá doidão Tá doidão Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu Para, para Vou tacar chão Tardeno Um abraço de coração Também vai ser o Pingo Mix Mulher Aqui do nosso lado esquerdo Ele juntamente Também com o nosso amigo Alô Chega um trezentos e noventa Vou te botar de lado Vou te botar de frente E vou te fazer mulher Aí tu chega na porta 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 Eu vou te fazer mulher Ei Tilo Han Fala pra elas assim Bora Daniel Prepara tudo aí garoto Já já e você Domingo dia 11 de junho Também chegando pela primeira vez O chalé do Michel MP Prime Também um pequeno gostoso Mais o DJ Miguel DJ Michel Igreja usando antecipado Mais barato e também O Marcelo Vão pra detonar muita coisa Aqui no balneário do Michel O cara que tem a cena do momento Esse é o DJ Lohan Amizando também aqui no dia 25 De junho Domingueira animal Com o búfalo do Marajor Alô A pedida aqui no chalé do Michel 25 de junho E também o DJ Vitor Lima Vai ser bagulho todo Rondoveira pedaço Aí tu vai ser mais Com o nosso convidado especial Vem te fazer mulher Ei Tilo Han Fala pra elas assim Quer ser feliz Da 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 Dá pra mim Da 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 Dá pra mim Tilo Han Dá pra ela Dá pra ela Vai Olha o Super Mario Olha o Super Mario Olha o Super Mario Um passinho do Roda um outro tira Roda um outro tira Tá tendo de puta Pra botar a pipoquinha Roda um meu parceiro Roda um Filipinha é o nome da emoção Roda um outro tira Roda um outro tira Roda uma pipoquinha Tá tendo de puta Roda uma pipoquinha Roda uma pipoquinha Tá tendo de puta Roda uma pipoquinha Vai Roda um outro tira Roda um outro tira Ela me perguntou se eu sou do trabalhador Mas logo vira a tatuagem da oranha Na contramão da tassiã Na contramão da tassiã Te avisei que isso é uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo reflênios Se afogou no chão O promessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho Pra quebrar tua promessa Não tem juramento, tudo doidinho Que exista uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Maceteiro, põe o pau de vucu, curta o maluco que me plega, ai papai Maceteiro, quero que tu me esqueci, depois deixa que eu te dê Ai papai, maceteiro, põe o pau de vucu, curta o maluco que me plega Ai papai, maceteiro, quero que tu me esqueci, depois deixa que eu te dê Ai papai, macetei, mamacetei Se tá com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aí Preparado e eu talentoso Papai chegou França, frunça É o França, porra E aí Ronaldo, Marizinha, de Castanhal para o Pará Você tá com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aí Que esse? Que esse? Que esse? Que esse pô da porra, toda pra você Beleza! Que esse pô da porra, toda pra você Que esse pô da porra, toda pra você E aí pro canal, Marizinha, que esse? Tudo certinho, garoto, já é você, após dessa, meu irmão Eu deixo por conta do meu parceiro, Daniel Talentooso Detonando hoje no Passado de Moura É o França Porra!